Meus campeões, você é um dos que está querendo vender o seu carro, pois existe várias formas, mas surge uma opção no mercado brasileiro, que é uma startup especializada na compra, mas também na venda de veículos. E se você está querendo vender o seu carro, vale a pena ver esse recado aí e saber como é este processo para você vender o seu carro através da Cantan. Quem nos fala mais sobre o assunto é o Capel. Diga aí meu campeão. Bom, vamos lá, vou explicar um passo a passo aqui em relação ao Quero Vender. Acesse o site www.cantan.com.br, clique em Quero Vender, avaliar meu veículo e com pequenas informações, poucas informações, eu vou fazer uma simulação aqui. De um veículo. No caso aqui é um touro, vamos pegar um touro aqui, 1.3, uma quilometragem aqui com 30 mil. Reparem que eu só pedi ano, modelo e versão. Escolha aqui Rio Grande do Sul, para pegar a nossa proposta. Clica em Continuar. Clicou em Continuar, simples, eu já dou o preço do cliente e inclusive aqui ó, ele pode agendar a inspeção. Agendou a inspeção, pode escolher o dia e horário e eu recebo a informação e aguardo o cliente aqui na minha loja. Oferecimento Cantam, uma nova forma de comprar e vender o seu carro seminovo.